E aí meus amigos, mais um vídeo, hoje vamos jogar o Hallifusion, então solta a vinheta Vamos lá, demonstração como sempre Vários carrinhos aí Peugeot Ah, eu vou com o vermelhinho mesmo Passar vergonha nesses joguinhos, né? Na verdade eu acho que eu passo vergonha em todos os jogos Sou péssimo, né? O que vale é a intenção, né? Não sei qual que é, mas a gente tá aí 3, 2, 1 Vamos lá Parece que ele voou japonês Pra que isso? É uma cambalhota monstra Não deu certo Beleza Beleza Ah, ele é melhor do que muitos joguinhos de carrinho aí, que não dá nem pra se mexer, tá ligado? É que eu não lembro agora Mas eu acho que eu ia gravar alguns E a jogabilidade assim, né? Era horrível Esse aqui até que é razoável No caso sou eu mesmo Que sou um péssimo jogador Olha Misericórdia E aí? Fica assim mesmo? Que horrível É, ele fica assim Não tem nem como voltar Esse cara vai terminar a corrida E eu vou ficar aqui assim Normalmente tava pra balançar, né? Não dá Zoado Eu sei que é um péssimo Motorista Sim Eu admito Mas precisava Pra vocês Não tem nenhuma forma De zoado Vou Dar um Um restart aqui de novo Se eu cair de novo A gente encerra Não é assim mesmo Caramba Tem que tomar cuidado Nada da curva, hein? Não dá pra fazer nada O cara fica parado Esse sim é um simulador Esse sim é um simulador, hein? Fiquei surpreso agora Vou na manha, filho Depois dessa Falta eu ficar preso de novo, né? Tá Tá Essas caídas aí Que é Ah, o que anda Ah, o que anda Ah, o que anda Ah, o que anda Será que eu tô na contra-mão? Ah, eu tô aí perdido Isso sim Ah, tem que tomar cuidado Nessas caídas aí Misericórdia Misericórdia Meu Deus, eu acho que eu tô voltando Ah, não De novo De novo Não gostei Tinha que ter um modo de levantar o carro, né? Beleza Esse foi o vídeo de hoje aí Zoado É bom que a gente vai conhecendo cada jogo aí, né? Ó Tô na vergonha Da profissão Ainda bem que essa não é minha profissão, né? Se não Coitado do passageiro Um abraço Tô na vergonha Tô na vergonha Legenda Adriana Zanotto